O que é isso? Aí quando ele cresceu eu falei, mãe, não fui eu que acolheu Eu tenho que conversar, meu amor Agora vocês têm que adversar na Mel Olha o Guilherme Ai meu Deus Tá aqui comendo, chega pra ele Diga em quarto bolo e dá ele Ai Guilherme Ele tá aqui comendo e falando Cadê o artista? Quem pegou? O programa era da semana passada Olha o artista lá Ele tá comendo Luan, não quer lá cantar? Tá com sono? Descordou cedo Luan Vamos lá filho Vamos lá Já vai cortar? O Guilherme já cortou Vamos lá Obrigada.